Eu vou no ninja das cordas, com a cara da boca Eu vou botar no He-Man, no filho do homem, no poder de greve Eu vou costurar a boca para a boca Eu voto no Chan, porque o que o Chan faz é brincadeira O Chan fazia o cubo, pegava o cubo e pum, rapidinho ficava pronto O alemão, o que como é o nome dele, Catinho? Fala aqui Diabo Lúio, Diabo Lúio, ali pra frente Olha pra frente, Diabo Lúio, aqui ó Tá bom, Diabo, fica aí E o meu amigo engoliu a cobra aqui, Catinho É o ninja É o ninja das serpentes E ninja das serpentes Valendo mil reais, a gente vai votar, tá certo? Tá certo Vamos votar? Vamos Então vamos votar Começa comigo Vai lá, eles votam Quem você vota? Eu vou votar uma coisa mais impressionante que eu já vi, que é o Chan O Chan Desse tamanho, ele faz aquele cubo Que é o Chan, vai levar meu voto Boa O Chan levando o voto, ele pega o cubo e transforma no Minuto Muito rápido, é muito bom mesmo Mas o meu voto vai para o Diabo Lúio Diabo Lúio Arame na boca não dá Arame na boca é complicado E cobre a minha boca, dá, Negão? Também não Não Não, não dá Às vezes ele acha que tá na verdade Vai saber Fica aqui o seu voto Eu vou votar no engolidor de boas Engolidor de boas Aí você vai lagar na minha boca Aí eles vão lagar pra eu saber esse negócio Eu nem percebi isso Então o Greca tá no ar e eu voto aqui nesse moleque No Chan Por quê? 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 Levando mil leões Então vale o Chan Pra gente dar o dinheiro O Greca para para aqui Feliz dia dos pães Valeu Valeu Vamos lá pro Chan, pessoal Valeu, galera Esse é o Greca Valeu, Chan Arrebentou, Chan Muito bom Tchau, pessoal Valeu Valeu Que é isso, bicho Café do mundo Valeu, dois, dois, vai Tchau, tchau Tchau Obrigado.